A professora está aqui do meu lado, né, e ela está com o cachorrinho de bola, ela é olhando esses bichinhos, ela vem trabalhar comigo, a Caio Bolsonaro. E o que me chamou mais a atenção, de tudo a Fernanda, foi o carinho dos bichos com esses bichinhos. Ela quase que morre com a vida. Então isso a mim atraiu bastante, é o seguinte, ela está aqui junto com a gente. Você gosta mesmo de cachorra, Pedro? Quando você penebra essa de bicho? Você sabia que ele trabalhava no pé de choro algum dia assim, comendo essa cachorrada? Eu já trabalhava na salão, né? Trabalhava na madaria. E o serviço era bom. Aqui é bom. Ótimo. Mas é porque o serviço não é tão bom assim não, né? Mas os bichinhos que é você, ela chega de manhã, acorda todo dia às sete e meia da manhã, ela está em conta que ela é muito assídua. E a hora que ela chega, ninguém deixa de saber que ela chegou, porque os cachorros lá de baixo já sabem que ela não chegou. A gente pode nem abrir o portão aí, eles já sabem que ela chegou. Hoje nós vamos falar aqui de vacina, gente. As vacinas é a coisa mais importante. Nós vamos falar de coisa séria agora, se eu não me engano aqui. Mas não, vamos falar de coisa séria. A vacinação é a coisa mais importante da vida do cachorro. E eu pergunto pra vocês, quando que começa a vacina? A vacina do cachorro? Será que vocês saberiam qual é a idade da vacina do cachorrinho? Gente, quando eu entrei na faculdade era por 60 dias. Depois nós passamos pra 45, depois pra 42. Hoje nós já temos uma vacina DP-PUP que é pra 30 dias de idade. Esses estudiatinhos estão com 30, 31, 2 dias de idade, nós já vamos vacinar. A vacina é coisa muito simples, ela está segurando isso pra mim. A gente tem que ter cuidado pra não misturar os que estavam vacinados com quem não está vacinado. Ela já conhece a capacidade de atender o mundo desses bichos. Uma, duas, três feminhas. Vamos lá os vão pra elas. Então deixa assim, improvisar os bichos, tá? Mas eu vou vacinar eles aqui, ó. Pra esse tamanho um pouquinho sujo. A vacinação é coisa mais simples. A gente ia do bracinho, a gente ia neutralizado de um lado e a vacina do outro. E o líquido do outro. A gente mistura os dois juntos. Põe na cirunguinha, vem cá e pega aqui. Porque eu já estou contendo ela já. Ele já, a fêmea assim. Já põe debaixo da subcutânea. A maioria das vacinas é debaixo da pele, pra quem não sabe. A gente tampa aqui, ó. Pra não tomar uma coisinha. Dá uma dozinha, gente. Por causa da temperatura. A diferença de temperatura. A temperatura desse cachorrinho é 39,5 mais ou menos. É de 39, 39,5. A vacina que está em sono de 2 graus. Então a diferença de temperatura é que dá uma dozinha. Você está vendo que está meio engessível. Que é mais segura exatamente. Nós vamos pegar o outro agora. Nós não vamos colocar o nome é a bichinha ainda. Porque provavelmente eles também ficaram com a gente. Que é feio para nós. Que você traz para eles. Que são fêmeas da Julieta. A Julieta também. A gente vê a família avisando dentro da torre aí. E deu certo de ser feitinho. Tem uma mais feitinho aqui. Uma mais picolou. A Fernanda não dá para nem falar que picolou não. Que ela era mais atleticano do quê? Fulminense, né? Fulminense da Inácio do Atleta. Não dá vendo? Então foi natal. A gente tem a segunda colocada. A terceira, velho. A primeira palmeira. Depois do sexto. Ah, não. Deve estar em quarto o gado. O gado deve estar lá com o velho. Não dá. Deve ser quente. Então deve ser um pouquinho. Deve estar antes. No quarto com o gado. Mas com o velho atrás. Eu estou vacinando aqui. Bom, a gente está aqui. Segunda. Segunda. Para vacinação. Eu vacino sem precisar da ajuda. Mas vocês que estão querendo fazer um curso. Auxiliar determinado. Querendo ser determinado. É. Pode apredir alguém para segurar. Para você. Para ficar mais seguro. Eu que já tenho bastante experiência. Então para vacinar é muito simples. É a coisa mais simples do mundo. Agora, esses cachorrinhos. Daqui mais ou menos uns 15 dias. Eles estão extremamente protegidos. A gente tem uma produção quase 10 vezes maior. Do que a múltipla. Então todo cachorrinho hoje vai ser vacinado. A partir de 30 dias de idade. Tá? Quando eu estou no veterinário. Era 60 dias. Hoje a gente já tem aqui. E eu espero. Porque eu vou deixar os olhos. Nós já vamos ter a vacina. Eu acho muito difícil. Mas a vacina do dia. Brincado. Pelo dia que está assim. Porque vacina é bom demais. A vacina protege os bichinhos. Não tem contraindicação. Nós não sabíamos. Na pandemia. Agora. Nessa pandemia. Era. A gente não tivesse vacinado. A gente não estava sem máscara. Pés do dia. Tá segurando o testificativo aqui. É bom. Que você vai fazendo. Vai vacinando. E já vai. Sai o som aqui do centro. É. Vai vacinando. Pega a etiquetinha. A gente tem que pegar a etiqueta. Da vacina. E colocar. É. Dentro. Na. No cartão de vacinação. Não pode. Deixar de fazer isso. Que aí. Veterinário. Vai vacinar na frente. E todas as vezes. Que for veterinário. Você leva o cartãozinho de vacinação. Porque o veterinário. Já sabe. Que o cachorro. Com vacina. Ele já vai. Tirar. Descartar. Se o seu cachorro. Fica doente. Então. O cartão de vacinação. Vem para você. O controle da vacina. Fica na clínica. No veterinário. Que você vacinar. Eles vão ser. Te avisar. Uma vez por ano. Para fazer a vacinação. Depois que acabar. Essas primeiras doses de vacina. E tem que vacinar. Todo ano. Não pode parar. Enquanto. Até o bichinho morrer. Você vai vacinar em tudo. Vai vacinar o resto da vida. Mas aqui. Nós estamos vacinando. A primeira dose. De vacina. E daqui 15 dias. Nós vamos vacinar. Depois. Da próxima daqui. Mas daqui 15 dias. No ovo. Nós vamos vacinar. Com a múltipla. Já de uma vez. Cada veterinário. Tem um protocolo. É o seu veterinário. Não é eu. Na verdade. Eu estou aqui falando. Eu estou aqui falando. Eu estou aqui falando. Como fazer essas vacinas. Da melhor maneira possível. Quando a data certa. De vacinação. Vai colocar a data. Da vacinação de hoje. Colocar a revacinação daqui. A data que vai. A próxima data de vacinação. Pessoal. O atendimento. Já está muito preparado. Pra isso. Já sabem direitinho. Os protocolos de vacinação. Né. E. Vacinando todas as vacinas. Possíveis. É a primeira dose. De vacina. Que é dada. Com 30 dias de data. Então, nós falamos aqui, frisando, que a primeira voz de vacina é dada a partir de 30 anos de idade. Eles podem ter o título no nosso podcast. A gente não falou nada até agora. Ela está calada. Mas o que eu queria fazer era ter sua vizinzinha. Eu sei que ela é tira as leias. Eu já não queria nem conhecer aqui na frente. Mas, na próxima vez, eu vou trazer a camisa do Galha. Mas, talvez, ela vá fazer isso com mais entusiasmo. Só que ela bota a camisa do Galha e vira outra pessoa. Você vê? Sua cunha, hein? Então, a gente solta bastante hoje. Faz quatro. É, faz quatro. Então, não dava bastante cruzeiro, né? Não. Não dá, não dá. Ela não dá. Eu não consigo torcer com cruzeiro. Mas ela não consegue torcer com cruzeiro mais. Ainda não. Vai chegar lá aí. Isso é revolucionário. Sim. Mas, na verdade, a gente só queria falar sobre as vacinações. Agradeço a participação da minha silenciosa Fernanda aqui, que está calada. Mas, ela faz o papel mais importante, que é tratar esses bichinhos com carinho. A gente ama os bichinhos, nós também não gostamos. E, por isso, eu estou aqui para falar com você. Se você ama seu bicho, ama mesmo, me mostra o cartão de vacinação. Se as vacinas tivessem todas, todas, são cinco, tá, gente? Tem gente que acha, fala assim, ah, não é vacina toda em dia. Aí, eu pego, é isso que eu falo, ah, não sei, não. Então, mas você falou que está todo dia. Não está. Essa é a primeira. Depois, nós vamos fazer três múltiplas. Depois, a vacina de diária, já junta, de pneumonia. E, depois, com quatro meses, a de raiva e a de leishmaniose. São as vacinas todas que o seu cachorro precisa. Mas, essa é a DP Pup. Se você tem filhote, procura seu veterinário e pede. Eu quero vacinar com 30 dias. Tem um veterinário lá na internet e falou que é com 30 dias. E é mesmo. É a partir de 30 dias. Clica no nosso canal aí, dá um okzinho. Vai lá no sininho, dá um aperto no sininho lá. Tem um sininho que vai te fazer a gente, você está vendo nossos alunos todos aí. Nós estamos aqui para ensinar os básicos dos cachorrinhos. Esses aqui são três títulos semidistícios. Elas foram vacinadas hoje com 30 dias. Nós vamos repetir por 45 dias a múltipla, depois, 21 dias depois, a múltipla, outra múltipla, depois, 21 dias, outra múltipla. Já nos 60 dias, a gente já introduz a vacina de diário junto com a múltipla. E repetir 21 dias depois. E aí, a gente dá, depois, a de pneumonia, que vai ser dada em uma dose só via nasal. É uma vacina muito boa, dá uma proteção rápida, vai em 48 horas. Ela já está dando uma proteção já. E essas vacinas são importantes para você deixar seu cachorro no hotel, para evitar óculos. Todas as vacinas, todos os cachorros que eu vacino, depois que eu venho começar a usar a DPVAP, nunca mais eu tive sinuose. É a doença mais triste que temos com as comunidades, convulsão. Os bichos morrem com diapé, com convulsão, problemas espiratórios. Embora sofreu muito. É muito triste ver o cachorro morto que não morre. Então, se você pode proteger ele, vacina antes. Você nunca vai ter sinuose. Toda pessoa que eu conheço, que tem já muito cachorro. Você já viu um cachorro morto que não morreu? Você é assim? Nunca vi, nunca vi, nem um cachorro que você vive com o monitor, convulsão. Nem tem com diarreia. A verdade é que ela é cachorreira, mas o tempo de cachorro dela agora não é incessante. Ela já tinha cachorro, chegou aqui um cachorrinho. Acho que agora você já tem três, hein? Três. Era de um só? Era de um só. Agora você tem três. Os três vai pegando. Imagina, Fernando. Claro. A minha esposa tem 15. A Fernanda tem três só, indo por enquanto. Mas os três é muito apaixonado. Tem um bravinho, tem um que era antes dela antes. Aí pegou um que estava com a perninha machucada. Levou ele também. E pegou mais um outro que estava aqui hoje. Está aí hoje? Está. Foi só. Tudo foi, hein? Está. Depois você perdeu o cérebro agravante para nós. Um abraço. Fernando, obrigado pela ajuda aí, tá? Fernando, obrigado pela atenção aí. E pode colocar o tipo de vacina. E o cachorro começa a vacinar com 30 dias. Quando, aliás, pode fazer uma pergunta também? Quando devo iniciar a vacina do meu cachorro? Hã? Com a interagação, porque muita gente não sabe. É bom para eles saberem que a vacina começa a partir de 30 dias de idade. Um abraço aí que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe vocês. E cuidem dos seus cachorrinhos, tá? É ok. Vá atrás, santo. Fique com ele. Obrigado.